Eu me afastei da Câmara a partir da data de hoje, a última sessão, dentro de um período normal que a Justiça Eleitoral concede. Eu devo voltar no período de mais ou menos seis meses antes da próxima eleição, porque é pretensão minha voltar à Casa do Povo, voltar à Câmara Municipal de Caxias. Então, eu devo voltar para... nesse momento eu vou assumir a regularização fundiária do município de Caxias. Ele pretende fazer um trabalho lá para acelerar o que nós temos hoje, trabalho que já vem sendo desenvolvido pela coordenação Caxias, por exemplo, o prefeito municipal de Caxias implantou a regulação fundiária em 2018. Foi o primeiro ou segundo município do estado do Maranhão a ter regulação fundiária. Hoje ele pode dizer que Caxias não é uma referência nesse aspecto? Claro, é uma equipe muito boa, tem feito um excelente trabalho. O trabalho que é feito lá serve de exemplo para muitos municípios, mas nós vamos dar celeridade a esse trabalho, a gente precisa ampliar, fazer parceria e para isso é necessário ter um secretário de fato e de direito assinando a documentação dos caxienses que precisam da regulação fundiária, principalmente aqueles mais necessitados.